Doutor Oswaldo Pontelli tem dica importante, nosso médico veterinário toda semana passando informações para você cuidar do seu cão ou gato. Vamos ver a dica desta quarta-feira? Vamos lá! Hoje nós vamos ver uma patologia que ocorre muito em animais de pequeno porte, isso aqui é um pincher e ele fez um processo chamado luxação de patela. A patela, que é o joelho do animal, por um motivo traumático, provavelmente, ela rompeu os ligamentos laterais aqui e a patela começa a se deslocar, ela se desloca. Vamos lá, opa, olha lá, ela fica indo e voltando, indo e voltando quando o animal anda. Isso causa dor, desconforto e instabilidade no movimento. Com o passar do tempo, se deixar isso aqui, a perna entorta, ocorre uma lesão grave na articulação e o animal perde os movimentos do joelho. Então, a cirurgia é reconstituição desse ligamento lateral, fixação dele e os resultados são muito bons. Isso é muito comum em animais de pequeno porte, tipo pincher, poodle, nos shih tzus também ocorre com facilidade. Tá bem? Vamos lá, então! Bem, aqui nós estamos agora no pós-cirúrgico, olha, a patela ficou firme, já não movimenta mais, não sai mais do fêmur e a articulação está totalmente estabilizada.